Música Vamos ver agora o Momento Coamo 50 Anos. Hoje você vai conhecer a estrutura logística da cooperativa. Música Momento Coamo 50 Anos. A vida é a gente que transforma. A cooperativa Coamo conta hoje com 104 unidades de recebimento espalhadas estrategicamente nos estados do Paraná, Santa Catarina, e Mato Grosso do Sul. São estruturas modernas com alto nível de automatização. Mas como diz Edenilson Oliveira, diretor de logística da cooperativa, o início desse departamento aconteceu na transição da madeira para o plantio do trigo, logo na fundação da Coamo. De lá para cá foram cinco décadas de crescimento e constantes investimentos. Coamo surgiu na década de 70 justamente por uma dificuldade logística do cooperado, analisando, né? Porque tinha madeira, essa madeira foi extraída e começou o trigo, o cultivo do trigo. Os cooperados tinham uma dificuldade de comercialização e onde entregar esse trigo. A cooperativa foi fundada basicamente com esse intuito. E isso evoluiu bastante nesses 50 anos. Hoje nós estamos presentes em três estados, nós temos terminal portuário próprio, operamos com logística de alimentos e entrega em boa parte dos estados do país. Então, nós temos três indústrias de processamento de soja, mais trigo, enfim. É uma logística muito ampla, porque ela começa a hora que o cooperado vai lá plantar a semente. Então, nós temos que pegar o fertilizante, um fornecedor, nós temos que pegar a semente, um outro fornecedor, um defensivo, um outro fornecedor e colocar isso lá para o cooperado plantar. Ele está plantando e ele precisa de peças. Então, também tem uma logística dessa. Nós temos vários fornecedores de peças, de equipamentos, temos CDs regionais. Então, isso tem que vir e tem que chegar lá na ponta para o cooperado para atender no momento que ele está plantando. A logística implantada na cooperativa permite facilitar uma complexa e variada rotina. Do recebimento de 9 milhões de toneladas de grãos nas unidades, no transporte ao porto e à indústria, até o abastecimento dos produtos nos supermercados de grande parte do Brasil, são operações que acontecem graças a uma perfeita sincronia logística desempenhada pela cooperativa. É bastante desafiador. E sempre com o intuito que aquele produto é do cooperado que está chegando lá na gôndola do supermercado. Na hora que você está vendo uma margarina, um óleo de soja, todo esse meio logístico que nós fazemos é uma extensão do trabalho do cooperado. Na hora que um cooperado chega em um supermercado, ele tem que ter a consciência que aquele óleo é dele, literalmente dele, que ele participou de toda essa etapa. E a logística faz esse meio para chegar até lá. Nós temos hoje 350 veículos próprios e 750 veículos que trabalham exclusivamente para nós durante o ano todo. Para atender a demanda externa, a Coamo conta com um terminal privado no corredor de exportações no porto de Paranaguá. Hoje é arrendado, mas a cooperativa está investindo para ter seu próprio terminal, para atender melhor seu cooperado. Estamos com um projeto de investimento da ordem de 192 milhões, onde estamos construindo um terminal próprio ligado ao corredor de exportação. E o investimento da Coamo visa realmente atender o cooperado, esse crescimento de produtividade do cooperado, que a gente tenha uma condição de escoar isso com maior tranquilidade e trabalhar com uma maior previsibilidade. No resumo sobre a diretoria de logística da Coamo, seu diretor fala da importância desse setor dentro da engrenagem da maior cooperativa da América Latina. A missão da Coamo é gerar renda ao cooperado com o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Para um cooperado gerar renda, a hora que ele vai plantar, o insumos tem que estar à disposição dele. Essa é uma das nossas missões. Se ele está plantando e a plantadeira quebrar, tem que ter a peça. Também está parte do nosso trabalho. A hora que ele vai colher, ele tem que ter uma estrutura moderna, uma classificação justa e um local para entregar. E tudo isso tem que chegar em uma indústria, tem que chegar em um cliente, tem que chegar em um porto com o menor custo possível, que isso reverte em resultado para o cooperado. Momento Coamo 50 anos. A vida é a gente que transforma.